Conta pra gente aí, Marcos. Exatamente, Oluares. Essa criança, esse bombeiro mirim, juntamente com outros amigos, estavam em um campo e foram tentar afastar uma trave, mas tentaram afastar uma trave estática e essa trave acabou caindo sobre esse menino de 9 anos, viu? O estado de saúde dele é grave, é estável, mas grave. Ele está internado na UTI e aqui ao meu lado o Tenente Coronel Abdala. Tenente Coronel, boa tarde pro senhor. Conta pra gente como que foi esse acidente. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Oluares, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, lamentamos muito esse fato ocorrido no primeiro batalhão, na terça-feira. Então, no momento em que as crianças estavam, iam participar de um futebol, aí o coordenador do bombeiro mirim estava junto com eles, tinham dois bombeiros militares juntos, ele foi tentar diminuir o campo de futebol que é ali no primeiro batalhão. Então, nós temos algumas traves, alguns gols menores pra poder encurtar ali o tamanho daquela área. E um dos bombeiros mirins, uma equipe, eu imagino que sejam vários bombeiros mirins, deslocaram até o gol maior do campo. E no movimentar aquele gol, ele tem duas travas atrás. Então, não sabemos a intensidade daquela força que eles utilizaram. Ele veio a tombar sobre esse bombeiro mirim, que infelizmente está no gol, né? Na situação estável, porém grave, mas estamos dando todo o apoio, todo o atendimento. No momento em que aconteceu o acidente, o bombeiro militar, que estava junto com eles, o coordenador do projeto, do programa educacional bombeiro mirim, deu todo o apoio, todo o atendimento. O corte bombeiros militar chamou a equipe médica nossa, a unidade de suporte avançado, fizeram todos os procedimentos necessários, transportamos ele para o hospital de urgência, onde ele está internado. Estamos pedindo à população aí, pedindo a todos, nós estamos consternados, muito consternados com essa situação, pedindo um apoio para as orações, para que ele saia dessa situação o mais rápido possível, retorne de sua saúde, para que esteja conosco ainda no projeto educacional. Então, os primeiros atendimentos foram feitos pela equipe mesmo do corpo de bombeiros ali no local, né? Exatamente, foi a equipe, o coordenador do projeto educacional, ele é bombeiro militar, juntamente com a sua auxiliar, já iniciou o procedimento, o atendimento pré-hospitalar e chamou a equipe médica, também a equipe de resgate que nós temos dentro da unidade. Então, foi um atendimento muito rápido e o transporte muito rápido para o hospital. Com esse atendimento médico, né, da nossa equipe da USA, da unidade de suporte avançado e também da nossa unidade de resgate. Então, ele foi bem assistido, foi atendido pelo corpo de bombeiros, estamos dando todo o apoio à família, isso é muito importante, os familiares, principalmente os pais dele, né, a mãe e o pai, estão tendo o apoio psicológico, o apoio médico, não só do UGOL, mas também do corpo de bombeiros militar. Agradecemos muito aí o hospital, né, pelo atendimento ali na UTI pediátrica. Estamos também proporcionando a eles um apoio social, nesse momento, e um apoio psicológico e espiritual. Nós temos um programa também de assistência espiritual, um apoio pela Fundação Dom Pedro II, isso é muito importante nesse momento. Então, toda a estrutura ali para a família, né, para poder ajudar um pouquinho, amenizar essa situação, né? Exatamente. Nós estamos muito consternados, muito tristes com a situação e, com certeza, esse momento é de dar muito apoio à família, orar muito, pedir a Deus para que reestabeleça a saúde do Cauã, do nosso bombeiro Mirim, para que ele possa estar conosco ainda no projeto social. Mandar muita energia positiva, né? Portanto, Loares, como a gente informou, né, essa criança, o Cauã, de 9 anos, o estado de saúde dele é estável, né, mas é considerado grave, Loares. É uma torcida, né, mandando muita energia positiva para ele pela recuperação, né, e o projeto do bombeiro Mirim é um projeto muito importante, tem ajudado a tirar muitas crianças aí da ociosidade, da violência, ter contato com drogas, é um projeto muito importante, né, que tem que ser, inclusive, incentivado e estendido, né, uma fatalidade isso que aconteceu, né, e a gente torce pela recuperação do menino e que logo, logo, se Deus quiser, ele vai estar aí participando dos treinos e dos eventos realizados pelo projeto. Obrigado, Marcos. Parabéns aí, Abdala. Muito obrigado pela atenção.